Vamos fazer a geleia dos berries, tá? Strawberry, raspberry e blueberry. Vai ser 500 gramas de frutas para uma xícara de açúcar e meio limão. Então, mas só o que eu vou fazer é a dose de fruta. Estou aqui pesando e já colocando. Eu já coloquei 400 gramas de blueberry e 250 gramas de raspberry. E já estamos em 542 gramas de morango, mas eu vou botar mais, tá? O limão está ali esperando. Tem 1,5 kg, então vai ser 3 xícaras de açúcar e 1,5 limão. Já coloquei as 3 xícaras de açúcar e vou botar 1,5 limão. Então, vou botar 1,5 limão. Vou botar 1,5 limão aqui para botar o suco de 1,5 limão. Um limão assim grande, né? Então, vamos lá colocar o limão. Pronto, são os 3 ingredientes. A fruta, o açúcar e o limão. Agora eu vou mexer em fogo baixo. E vamos lá que eu vou mostrando de vez em quando o que é que vai dar. Lembrando que o limão é para dar brilho à geleia, tá? Mexeu, deixa em fogo baixo. E quando começar a ferver, aí volta a mexer. Tá? Deixa aqui em fogo baixo, tudo quietinho. Depois de 12 minutos, ó, no fogo baixo, começou a aguentar uma misturada de vez em quando. Mereço de vez em quando. Essa panela também é bem larga, né? E agora eu vou botar nada de lado. Aqui eu vou colocar o problema aqui. Aqui eu vou colocar o problema aqui. Tá esperto, tá? E resolvi aqui, ó, aumentar o fogo, deixar mais alto, porque tá já 41 minutos e ainda tá desse jeito. E o homem disse lá no, 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 coisa que eu assisti, que era em 20 minutos. Então eu acho que eu vou ter o fogo baixo demais na região, na realidade, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Não, 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 não. Tá? Vamos pôr nesse fogo aqui, ver se vai mais rápido. Uau, uma hora e vinte foi de babada aqui. Tá com cara que tá gostando, ó. Vamos ver. 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 Vamos ver.